Muito vago, muito longe, mas mesmo assim apelei por ele. Apelei por ele, porque não tinha mais pra quem apelar. E eu gritei, quando eu gritei forte o nome dele, que eu chamei de você, hoje eu sei que é senhor dos senhores. Mas eu não tinha como chamá-lo, não sabia como chamá-lo. Chamei da forma que eu sabia. E ele apareceu pra mim. Ele apareceu pra mim de uma forma diferente, não como aparece o ser humano. Mas ele apareceu pra mim, eu senti uma quintura no coração, enquanto a mão fria me empurrava, minhas costas. Era a mão do diabo. Pra você se jogar. É, e eu quero dizer pra, se tiver alguém me ouvindo aqui que já tentou suicídio, você nunca tem coragem, o diabo é que te joga. O diabo é que fala na tua mente, que te empurra mesmo. Agora você tem que dar o primeiro passo pra ir. Se você der o primeiro passo pra Jesus, você vai alcançar o milagre. Se você der o primeiro passo pro diabo, você vai pro abismo. Meu Deus. Mas se você, eu tenho certeza que lá no cantinho da sua mente tem algo de Deus. Aleluia. Tem uma chama de Deus, uma luz pequena, mas tá lá. Aí, meu irmãozinho, aquela mão quente no meu coração. Eu não tenho como explicar, pastor Marcos Galdino, Fábio, filho, eu não tenho como explicar. Só sei que quando eu abri os olhos, eu estava deitado no terraço olhando pro céu. Glória a Deus. Como eu caí, não sei. Ao invés de vir pra frente, pra frente caí do prédio. Aí eu desci correndo. Desci correndo, aquela coisa sobrenatural. Quando eu cheguei lá, os irmãos estavam orando do quinto andar ainda. Nossa, que forte. Aí eu parei. Eu nunca tinha parado na oração. Eu não gostava. Eu corria daquela oração. Eles botavam lá os louvores lá e eu achava aquilo feio. Não entrava no meu coração. Eu sei que de repente parei ali. Aí o irmão José de Anchieta, que já está com Deus na glória. Ele era o chefe lá daquela pintura, era pintor. E ele falou assim, mas olha que bênção. O nosso irmão Zé Neto, chamado Zé Neto, está aqui na oração. Você quer oração, Zé Neto? Aí eu fiz sinal com a cabeça que sim. E eles, então eu dobro o joelho. Eu dobrei o joelho, oraram por mim. Naquela oração ele falou sobre morte, espírito de suicídio, muita coisa. E eu comecei a chorar. E ele perguntou a mim, você quer aceitar Jesus? Eu falei, como é que faz? Aí ele falou, levanta a mão. Eu levantei as duas. Foi naquele momento. Que ano que foi, Jota? 1981, dia 20 de agosto de 1981. Foi aí que eu tive...